Agora, vamos ver a previsão do tempo para hoje e para o fim de semana. Jana Sérgio, começando por hoje, como é que vai estar o dia? Olá Carla, bom dia. Hoje é um dia com pouca nublesidade, sem precipitação e a precipitação da máxima em alguns locais. Mas vamos ver então o que é que está a condicionar o estado do tempo no continente. Temos então um anticiclone localizado na região dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, a oeste dos Açores, esta ambulação frontal que se desloca para o norte e que vai originando alguma precipitação neste arquipélago. Na região norte temos então um dia com um céu pulmonado ao limpo, alguma nublesidade até ao início da tarde nas regiões do interior. Temperatura máxima prevista 16 graus para Viena do Castelo e Aveiro, Porto com 17, Braga 18, Vila Real com 13 e Viseu com 15. Para a região centro também um dia com pouca nublesidade, temperatura máxima 16 graus para Coimbra, 20 para Santarém, Lisboa com 18 graus, no interior a Guarda com 12, Castelo Branco com 19 e Porto Alegre com 17. Para a região sul também pouca nublesidade, temperatura máxima de 20 graus para Évora e Setúbal, Berja com 18 e Faro com 22. Em relação ao vento para todo o território do continente ele vai superar do quadrante norte, fraco ou moderado, até final da manhã poderá superar com mais intensidade nas terras altas. A ondulação em toda a faixa costeira ocidental será de noroeste com 2,5 metros a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 metros a 2 metros. Na costa sul do Alarve a ondulação será de sudoeste inferior a 1 metro. Para o arquipélago da Madeira um dia com bastante nublesidade, com períodos de chuva ou água seiros, principalmente nas vertentes norte e nas terras altas e até a final da tarde, o vento vai superar do nordeste fraco a moderado e a máxima para o funchal prevista para hoje será de 20 graus. Ondulação do nordeste com 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 metros a 2 metros. Na costa sul da Madeira a ondulação será de sueste inferior a 1 metro. Para o arquipélago de Açores, períodos de céu muito nublado, ocorrência de precipitação fraca em todo o arquipélago, o vento vai superar do quadrante sul moderado a forte, diminuindo gradualmente a intensidade a partir da tarde. As máximas a variar entre os 17 e os 18 graus em todo o arquipélago. A ondulação será do sul com 2 a 4 metros. Para o restante continente europeu, temos bastante nublesidade um pouco por toda a Europa, temperaturas máximas de menos de 3 graus para Berlim, Bruxelas com 3, Amsterdão com 5, Paris com 7 e Madrid com céu limpo com 14 graus de máxima prevista para hoje. Vamos olhar para o fim de semana, Joana, vai ser com sol? Amanhã vamos ter um dia muito semelhante ao 2, com céu com lado limpo. No entanto, no domingo, temos um regresso de precipitação às regiões de norte e centro e uma descida da máxima em todo o território do continente. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana, Carla.